Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que estão chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Mecânico da minha família, olha lá, família! Honda Civic dos sonhos 2001, 1.7 motorização, o mesmo tá naquele modelo, família, naquela pegada, naquele estado de conservação, família. O mesmo é mecânico, o carro funcionar condicionado, vírus elétrico, travas elétricas, é direção hidráulica, tem jogo de roda, família. Olha o estado de conservação dessa nave! Eu vejo muitos carros desse aqui no feirão, afasiada, vendendo por 17, 18 mil reais. Agora quando você vai olhar lá, família, o ar não funciona, o vírus não sobe. Essas manetas aqui quebradas, então, família, pra você aí, quer comprar um carro topado naquele modelo, funcionando, funcionando tudo, minha família, acabamos de encontrar no feirão, no maior feirão do estado de Pernambuco! Mas, Cleiton, qual o valor dessa nave, família? O dono sinalizou pra mim 20 mil reais, mas se vier pelo nosso canal, aí já tem um descontinho, né, família? Então, pra você aí que tem interesse, se for em carro, comentou, pediu, minha família, a gente acabou de encontrar aqui no feirão. Então, família, pra você aí que tem interesse, não perca tempo, família. Olha a oportunidade surgindo aí pra vocês. 2001, 1.7 em motorização, e o mesmo tá daquele jeito, família. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que veio pelo nosso canal. Vamos lá, meu parceiro. BBB 81, 9... 9523, 5406. 9523, 5406. Se interessou pra esse tipo de carro, entra em contato com o homem, agora cuida e agiliza, porque já tem gente ali, ó, namorando o carro. Fechou, família? Vambora pra cima, e marcha no progresso. Cuida, família. Cuida aqui, cuida, minha família. Olha lá, família. Coça Classic topado dos sonhos. 2014 é o ano. 1.0 motorização. O mesmo tá naquele jeito, família. Naquele estado de conservação. E hoje, o homem não veio pra brincadeira, não, família. 24 mil reais. Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem. É isso mesmo, família. 24 mil reais. Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem. Pra você aí, quem tem sonho, quem tem interesse, pediu no canal, família. Acabamos de encontrar no feirão. 14.1.0 naquele modelo completo de tudo. É isso mesmo, meu irmão? Olha lá, família. Dá uma atenção, família. No interiorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. E o melhor de tudo é o preço desse carro. É 24 mil reais, minha família. Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem. Se interessou, família? Esqueça tudo. E chama o homem. DDD 81-99994-9504. Agora, cuida. Mete em marcha. E agiliza, família. Porque o mesmo tá no estado de conservação da hora. Como deu uma chuvada aqui, o carro tá empoeirado. Mas tá muito novo. Então, não importa o tempo. Cuida. E agiliza. Cuida aqui. Cuida, minha família. Olha lá, família. Focus Guia dos Sonhos 2008. 2.0 motorização. O mesmo é completo de tudo. Tem até dentro do sol lá, família. Está na promoção. É isso mesmo, família. Pra você aí que esteja à procura desse tipo de carro aqui no canal. Acabamos de encontrar no feirão. 20 mil reais, família. Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem. É isso mesmo. 20 mil reais. Você levará pra casa esse Focus topado pra sua garagem. Família, dá uma atenção no interiorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. E o melhor de tudo é o preço do carro. 20 mil reais, minha família. Você levará pra casa essa nave topada. O mesmo tá com 60 mil km rodado. Então, não perca tempo. O carro é blindado. Tá naquele modelo, naquela pegada. E olha o contato do homem, família. DDD 819-8797-6013. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Cuida que cuida, minha família. Olha lá, família. Honda City dos sonhos 2015. 1.5. É isso mesmo, meu irmão? 1.5 motorização. O mesmo tá naquele jeito. É um carro de barão. Mas você pode ter um desse, família. Porque, para Deus, nada é impossível, família. 1.5 2015, o carro é flex. Tem jogo de roda. Olha o design dessa nave, família. É um carro topado naquele modelo. Dá uma atenção, minha família. No interiorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. O carro é automático. As bancadas em couro. Tela multinígrada. É um espaço danado. Então, família. Pra você aí que tem interesse. Pediu no canal, minha família. A gente encontrou, família. E o melhor de tudo é o preço desse carro, meu parceiro. Qual o valor do carro? 60 mil reais, minha família. 58 de emprego. 50 e quanto? 58 de emprego ainda. Ah, família. Ele falou aqui que 58 mil ainda entrega essa nave pra vocês. Então, minha família. Pra você aí que tem interesse em ciclo de carro. Entre em contato com o UMI. DDD 819-9273-5379. Se interessou, minha família. Esqueça tudo e chama o UMI. Porque o mesmo tá no estado de conservação da hora. Agora, cuida. Mete em marcha, família. Viaje linda. Cuida aqui. Cuida da minha família. Olha lá, família. Kombi topada dos sonhos. 2010. 1.4 motorização. A mesma é flex. E tá na promoção. Ela não tem jeito de ver, não, né? Ó, o mesmo é gasolina. Vai fazer 10 anos que o dono tem ela, família. Então, pra você aí que esteja à procura de um carro com procedência, né? Com qualidade. A gente acabou de encontrar aqui no feirão. E ele já sinalizou. Cleita. A caixa de marcha foi feita. Tá naquele jeito. Bateria trocada. Então, família. Família, pra você aí que comprar esse carrinho, acredito que não terá dor de cabeça. Fechou, minha família? Ele me chamou ali, ó. Eu não trabalho com venda. Esse carro é meu. Vai fazer 10 anos que eu possuo esse carro. Então, mostra pra mim no canal. Então, família. Eu já tô aqui. Divulgando a nave topada dos sonhos. Pra você aí que tem interesse, pediu no canal. Acabamos de encontrar no feirão. E a mesma, família, são nove lugares, viu? Pra você aí que esteja à procura de uma cumbi, né? Pra negociar, pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, minha família. Ó lá, ó. O carro é muito conservado de verdade, viu, família? Acabamos de encontrar no feirão. E o melhor de tudo é o preço. Eu vou falar, família. Mas antes, dá uma atenção no interiorzão dessa nave, família. As bancadas em couro, ó. O carro tá muito conservado pelo ano, minha família. Pra você aí que tem interesse, círculo de carro. Vem pedindo no canal. Cleiton, cadê as cumbis? Ó lá, família. Acabamos de encontrar no feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. E o melhor de tudo é o preço do carro, família. 35 mil você levará pra casa. Essa nave topada pra sua garagem. Se interessou, família, esqueça tudo e chama o homem. Ó, irmão. Qual o contato pro pessoal de casa ligar? É o DDD 819-8824-6158. 8824-6158, família. Se interessou, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos, família. Que satisfação. Mais um inscrito do canal. Nosso amigo que veio lá de Angico. Nosso irmão Roberto veio lá de Angico, do Rio Grande do Norte. Saiu de 9 horas da noite. Chegou quase agora, né? 5 e meia da manhã. 5 e meia da manhã. Então, isso pra mim não tem preço. Eu só tenho gratidão. Ele chegou. Já falou comigo. Meu amigo Roberto. Muito obrigado de coração por sempre nos acompanhar aqui no feirão. Nos dar aquela moral. Eu só tenho gratidão. Vamos dar um abraço, pessoal, de casa, Roberto? Um abraço pra minha esposa, minhas filhas. E meu janto que ficou lá. E que você, Jesus que lhe abençoou. Amém, meu irmão. Você é um abenço. Amém. Amém. Eu só tenho gratidão. Muito obrigado, meu Deus. E muito obrigado a todos vocês que nos dão essa moral aqui no feirão do João da Miserra. Tamo junto. E vamos que vamos. Sudo tem preço. Cuida aqui. Cuida da minha família. Olha lá, família. Renault 2 Seduções 2013. 1.8 motorização. Família. O carro é automático. É completo de tudo. E tá na promoção. 33 mil reais, minha família. Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem. Pra você aí que tem interesse em brincar. Vem comentando. Vem pedindo. Nos dando moral. Interagindo. Deixando o like. Cleiton. Cadê as danças naquele preço, minha família? Aqui pra nós, viu? Aqui pra nós a gente encontrou, família. Dá uma atenção no interiorzão dessa nave. Muito conservada pelo ano. E o melhor de tudo é o preço do carro. 33 mil reais, minha família. Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem. Se interessou, família? Esqueça tudo. E somos homens. DDD 819-8482-1449. Cuida, família. Cuida que cuida, minha família. Olha lá, família. Tigo 2 dos sonhos topado naquele modelo, família. É isso mesmo. 2019 é o ano. 1.5 motorização. O mesmo é completo de tudo. Ô, irmão. Esse carro tá quantos mil km rodado? 71 mil. 71 mil km rodado, família. Pra você aí que tem sonho, que tem interesse, vem pedindo no canal Cleiton. Cadê as naves topada naquele precinho? Olha lá, família. Acabamos de encontrar o feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 19 é o ano. 1.5 motorização, família. Dá uma atenção na pegada dessa nave. Muito conservado pelo ano. E o melhor de tudo, minha família, é a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 62 mil e 500 reais, minha família. Valor negociável. Então, não perca tempo. Cuida e agiliza. Porque o mesmo tá no estado de conservação da hora. Olha lá, família. DDD 81. 9. 9. 8. 7. 3. 0. 0. 64. Então, não perca tempo. Cuida. Mete em marcha e agiliza. Porque o mesmo tá num preço topado. Cuida, família. Cuida aqui. Cuida, minha família. Olha lá, família. Fiat Uno Tanque de Guerra 2013. 1.0 motorização. O mesmo tem ar-condicionado, tem travas elétricas e está na promoção. Será, família? Dá uma atenção. 2013 é o ano. O mesmo tá naquele... Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe o carinho. Obrigado, meu irmão. Família, sem mais delonga. 13 é o ano. 1.0 motorização. O mesmo tá naquele jeito. Olha o estado de conservação dessa nave, família. Muito conservado pelo ano, viu? Pra você aí que tem interesse. Pediu no canal. Acabamos de encontrar no feirão. E o melhor de tudo, família, é o preço desse carro. 24 mil reais, minha família. É isso mesmo. 24 mil. Você levará pra casa essa nave entalpada pra sua garagem. Se interessou, minha família, esqueça tudo. E chama o homem. O mesmo tá no estado de conservação da hora. Cuida, família. Cuida que cuida, minha família. Olha lá, família. Coça, prêmio dos sonhos 2012. 1.4 motorização. O mesmo tá naquele modelo, naquela pegada, família. Naquele estado de conservação. E olha o preço desse carro, família. 21 mil e 900 reais, família. É isso mesmo. 1.4 2012. Completo de tudo, família. Pra você aí que tem interesse em cifre de carro. Vem pedindo no canal. Cleiton. Cadê as nave topada do feirão? O dono já sinalizou, família. Vidro elétrico, travas elétricas, direção hidráulica, centralina, ar-condicionado. Quatro pneus novos. O homem vindo, o homem troca. Pega a moto em base, família. Não perca a tempo. E ainda passa cartão, família. Então, o que é que você tá esperando? Ainda tem financiamento, família. Cuida, família. E agiliza. Porque o mesmo tá num preço, num estado de conservação da hora, viu, família. Agora que eu sempre falo. Sempre trazer o mecânico de sua confiança. Porque eu, Cleiton Wagner, só faço só divulgar. Fechou, família? Pra você aí que tem sonho, que tem interesse. Pegar um carrinho da hora. Acabamos de encontrar no feirão. Eu vou mostrar, família, o motor do carro. Pra que vocês possam ver, né? Às vezes, né, rapaziada? Cleiton mostra o motor dos carros. Olha lá, família. Dá uma atenção no motorzão dessa nave. 1.4 motorização, minha família. 2.012 é o ano. O mesmo tá daquele jeito. 21.900 reais, família. Isso, meu. Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem. Acredito eu que ainda tem uma conversa, né, garoto? Se vier pelo canal. Então, família, não perca tempo. Cuida. E entre em contato com o UMI. DDD 819-9614-4941. Agora, cuida. E agiliza, família. Porque daqui a pouquinho, essa nave vai embora. Cuida, família. Cuida aqui. Cuida, minha família. Olha lá, família. Família, gol bola dos sonhos, ano 2000. 1.0 motor MI. O carro é extra. E olha o preço desse carro, família. 8.900 reais, família. Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem. Pra você aí que tem interesse por carro, vem comentando, vem pedindo, nos dando moral. Interagindo. Cleiton, cadê as naves topadas naquele precinho, naquela pegada do feirão? Minha família, aqui pra nós, viu? Acabamos de encontrar o feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2.000, 1.0 motorização por apenas 8.900 reais. Meu amigão, mostra o interior do carro pro pessoal de casa ver melhor. Olha lá, família. Que nave topada, família. É uma relíquia, não é, família? Ano 2000, motor MI. O mesmo está num bom estado de conservação. Então, família, não perca tempo. Cuida e agiliza o negócio. 8.900 reais. E se vier por nós, esqueça tudo, né, Brunão? Que ainda tem o desconto topado naquele modelo. Brunão, vamos deixar o contato. Vamos lá, família. BBB 819-855-319-378. E o balão aí diz que faz desconto na hora. Baixa tudo. Então, família, não perca tempo. Cuida, mete e marcha. E agiliza. 8.5-5-319-378. Agiliza, família. Fala, minha família. Que satisfação mais inscrito do canal. A rapaziada que veio lá de Goiânia. Lá do Engenho Buu, família. Nos dá moral hoje aqui no Feirão. Domingo desse aí, eles vieram. Cleito, cadê as camisas? Eu não tinha pego as camisas, né? Mas hoje o homem veio. Não encontrou lá do modelo que ele queria. Que ele queria a regata. Mas isso aí está naquele jeito, meu irmão. Muito obrigado em coração. Deus recompensa o carinho. Sempre assiste o nosso trabalho. E hoje chegou aqui no Feirão de Jona Bezerra para nos dar aquela moral. Muito obrigado em coração da recompensa o carinho. Tamo junto. E vamos que vamos. Fala, minha família. Chegamos no homem. No melhor que está tendo, irmão Marco do Corco. Sempre representando os deles naquela moral, né, família? Mandando aquele abraço topado para a rapaziada aí de casa, né? As pessoas que sempre vêm nos apoiando, interagindo, deixando like. Chegou a hora, né, irmão Marco? De mandar aquele abraço topado naquele modelo. Família, me perdoe aí. Eu perdi o papelzinho de mandar o abraço para vocês. Mas consegui notar alguns aqui ainda. E vamos que vamos, né, família? Mas sinta-se abraçado aí por nós. Vamos lá, irmão Marco. Vocês chegam no Feirão. Não tomou uma aguinha de coco, nem uma aguinha mineral, pessoal. Não estão fazendo nada na vida, não. Então, família, vamos embora para cima. Vamos mandar um abraço para Romilson Bispo, lá de Salvador, Bahia. Aí, Romilson, um abraço para todos vocês aí de Salvador, Romilson. Vamos mandar um abraço agora para Fábio, lá de Salitre, Ceará. Aí, todos vocês do Ceará, um abraço. Tamo junto. Todos recebem esse carinho aí, todos vocês do Ceará. Um abraço para Sandro e toda a família Carvalho. Aí, Sandro e toda a sua família aí, Carvalho. Um grande abraço para nosso amigo Fábio de Caruaru. Um grande abraço para nosso amigo Fábio de... E tem outro Fábio aí, família, que nos dá aquela moral. Só que eu esqueci aqui, ó. Um grande abraço para a rapaziada de Toritama, a rapaziada de Caruaru. O pessoal lá de Xander e Alegria, né, irmão Marco? O pessoal do Ibura, né, irmão Marco? Sempre está fortalecendo aqui, chega aqui. Então, eu sou do Ibura, Ibura de baixo, Ibura. Família, eu só tenho gratidão para o pessoal lá do Curado, Curado 4, Curado 2, Curado 1. Pessoal aí, família de cidades, vizinhas do interior, sinta-se abraçado aí por mim e pelo irmão Marco. Eu sou do Iarco Verde, irmão Marco. Iarco Verde, né, irmão Marco? É verdade, rapaziada. É uma cidade que é maravilhosa. É verdade. O pessoal do Cabo de Santo Agostinho, né, irmão Marco? Só temos que agradecer a Deus. Muito obrigado, família. Muito obrigado, meu Deus. Tamo junto e vamos que vamos. Família, sempre que assiste nossos vídeos, já deixa o likezinho para fortalecer o nosso trabalho. Fechou, minha família? Vambora para cima, é marcha no progresso, é Deus sempre no comando. Cuida, família. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Quem é novo e está chegando agora no canal, já se inscreve para nos fortalecer. Tamo isso aqui, ó, todos os amigos em busca de conteúdo para postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e fui!